O fim do ano está próximo e com ele aumentam as festas e o consumo de bebida alcoólica. Isso também implica em um risco maior dos acidentes de trânsito. Por isso, o Detran vai reforçar a blitz da lei seca nas principais saídas da cidade. Vamos agora ao vivo conversar com a repórter Priscila Gama, que está lá na Avenida Mário Ipiranga. Não é isso, Priscila? Zona Centro-Sul de Manaus. Boa tarde para você. Olá, Marcela. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal em Tempo aqui no SBT Manaus. Eu já estou aqui na Avenida Mário Ipiranga, na Zona Centro-Sul da Capital, para falar justamente desse assunto que é de suma importância nesse período de muitas festas de fim de ano. As pessoas realmente acabam abusando, bebendo um pouquinho mais e insistindo em associar álcool e direção, o que não é aconselhado. E mais ao fundo, servidores do Detran já iniciaram a operação de lei seca. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o Rodrigo de Sá, o diretor técnico do Detran. Boa tarde, senhor diretor. Então, em relação à lei seca, já iniciou desde as 5 horas da tarde e a gente sabe que isso vai ser realizado em vários pontos da cidade, até o fim dos festejos de fim de ano. Boa tarde, exatamente. A semelhança do que a gente tem feito ao longo dos últimos meses, nós estamos intensificando o trabalho de fiscalização nessas últimas semanas e não poderia ser diferente agora nessa semana das festividades, tanto Natal quanto Ano Novo. E começamos na data de hoje e essas operações vão se estendendo na data de amanhã, no sábado e principalmente no domingo, quando nós contaremos com o efetivo de 80 colaboradores entre os membros, agentes de trânsito do nosso núcleo especial de operações e também servidores que vão trabalhar efetivamente naquelas ações voltadas à educação de trânsito. Nossa atividade no domingo vai começar no início da tarde e vai se estender até as 8 horas da noite com o trabalho, ações voltadas à educação e a partir das 8 da noite intensificando o trabalho de fiscalização até as primeiras horas da manhã do dia 1º. Então, o que é importante destacar nesse momento? As pessoas vão realmente festejar o Réveillon, muita gente vai à Praia da Ponta Negra e a gente já sabe que tem muito motorista que acaba associando álcool, direção e vocês pretendem inibir os acidentes de trânsito aqui na capital? Isso, o intuito efetivamente é prevenir, inibir que o acidente de trânsito, que as infrações de trânsito sejam cometidas. Então, a gente avisa a população que nós estaremos em 6 áreas da cidade, 6 postos fixos e também uma equipe itinerante que vai transitar em toda a cidade. Então, estaremos nos 4 locais onde teremos festas da cidade, na Ponta Negra, no T4, na Zona Leste, na Zona Norte, Viver Melhor e também no Amarelinho, na Zona Sul e também nas áreas da Avenida do Turismo e na Avenida das Lois. Então, nós vamos estar espraiados por toda a cidade, ofertando segurança à população que vai se divertir e dando uma mensagem para aquele condutor que seja consciente, não beba, se for beber, não dirija. Se estiver bebendo, dê o veículo a um condutor que esteja habilitado e que não tenha ingerido bebida alcoólica. Assim, a gente preserva a vida humana e evita acidentes nas ruas. E quem for pego cometendo alguma infração de trânsito, qual o valor da multa, quantos pontos na carteira? Não, ele vai ser autuado. A multa varia de acordo com a infração cometida. Pode ser uma multa extremamente pesada, como no caso da empregueza volante, que gira em 2 mil reais. E infrações com relação ao veículo, o veículo é removido, é uma medida administrativa de remoção. Só pode liberar depois que regularizar a situação do veículo. E se estiver ingerindo bebida alcoólica acima dos limites estabelecidos pela legislação, pode até incorrer em uma infração penal. Muito obrigada. Esse foi o diretor técnico do DETRAN, o senhor Rodrigo de Sá, Marcela. Eu volto com você aí no estúdio com imagens da Operação Lei Seca do DETRAN, neste momento, aqui na Avenida Mário Ipiranga, na Zona Centro-Suda-Capital. Obrigada, Priscila Gama, ao vivo aí, você acompanhando as imagens, então, da Avenida Mário Ipiranga. E olha, falando dessa operação toda de Réveillon, hoje foi dia de ensaio da festa lá na Praia da Ponta Negra. Quem acompanhou e tem os detalhes foi o repórter Alisson Mota. Pois é, a gente está aqui na parte de trás do palco, que foi montado na Praia da Ponta Negra, exclusivamente para esse Réveillon de 2017. Nesse momento, o grupo que vai fazer o show das estrelas faz o último ensaio. Eles vão tocar vários hits que ficaram conhecidos aqui no Brasil durante o ano de 2017. Então, vai ter música para todos os gostos, vai ter funk, reggaeton, vai ter sertanejo e muito pagode também. Ainda há pouco, teve uma coletiva de imprensa, representantes do Manaus Trans estiveram aqui e falaram como vai ficar o trânsito no entorno aqui no dia do Réveillon. Estacionar, infelizmente, não vai poder aqui na área da Ponta Negra. Quem vem de carro particular vai poder usar a Avenida normalmente, da mesma forma que ela é utilizada nos dias de faixa liberada. Já para quem não tem carro particular, notícia boa. O transporte coletivo esse ano vai ser reforçado, então vão ter mais ônibus aí à disposição de todos os manauenses que vêm aqui para a Praia da Ponta Negra. O esquema de segurança a gente já conhece, sempre reforçado nesse período de festas. Então, tem tudo para ser uma festa bonita, uma viranda de ano inesquecível para quem vem aqui para a Praia da Ponta Negra. Eu volto com você ao estúdio. E com toda essa diversão de fim de ano, muita gente gosta de soltar fogos, bombinhas, catolés e outros, mais fortes até, comemorar a chegada do Ano Novo. O nosso repórter Juscelio Paiva foi até o Corpo de Bombeiros e lá eles orientam a forma certa de manusear e não correr riscos com os fogos. Fim de ano e as lojas especializadas na venda de fogos ficam sempre mais movimentadas. Daniel comprou uma caixa de estalinhos para revender, que é ganhar uma renda extra. A todo momento a gente está vendendo, tipo água, entendeu? Porque as crianças soltam e enquanto elas vão soltando elas vão consumindo e a gente vai vendendo a mais, entendeu? E os estalinhos e os foguetes são os produtos mais vendidos por aqui. O carro-chefe, o 12x1, foguete colorido, mais para o Réveillon, né? E para a criança é os estalos, o foguetinho que a gente conhece, que eles chamam de bombinha. É, mas é bom tomar cuidado para saber o tipo de produto que está comprando e quem vai fazer o uso do material. A segurança tem as classes, né? Classe A, B, C e D. A classe A é para crianças, né? E a classe B já é para 16 anos. A partir dos 16 anos, 18 anos já é C e D, que aí é o foguete que você pode vender para manuseio, né? O Corpo de Bombeiros diz que é preciso tomar cuidado na hora de usar os fogos e artifícios para evitar acidentes como as queimaduras. Por isso, é preciso prestar atenção nas instruções que estão na embalagem do produto. Várias orientações. A primeira começa desde a aquisição do material, do fogo de artifício, que a pessoa deve procurar lojas especializadas e que trabalhem com isso e que sejam certificadas, ao invés de ficar comprando na rua. Para quem pretende soltar foguetes, a distância recomendada do produto é de 30 a 50 metros e a pessoa deve usar uma área aberta. Evitar soltar próximo a residências, principalmente por causa dos animais. E em caso de acidente com queimadura, é preciso tomar algumas medidas antes do atendimento médico. Lavar imediatamente a parte ou a região do corpo que foi atingida pelo foguete e evitar colocar outros materiais como pasta ou qualquer outra coisa sobre o ferimento que vai dificultar o tratamento no hospital. Veja depois do intervalo, a delegacia de Parintins fica com pátio lotado de veículos apreendidos. E por causa das chuvas, aumentam ocorrências em áreas de risco de Manaus. A gente volta em dois minutos. A gente volta em dois minutos.